O espaço é dedicado à arte e à cultura. Um convite à imersão de vários pontos de vista sobre os mais diversos assuntos. Um tesouro aberto ao público no centro de Blumenau. Olá, hoje o TVL Cultura veio visitar o Museu de Arte de Blumenau. Eu quero apresentar para vocês também como um convite a segunda temporada de exposições do MAB. Para conversar um pouquinho sobre isso, recebo hoje a Mia Ávila, que é diretora aqui do MAB. Vai contar muito para a gente de tudo o que está acontecendo. Mia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. É uma satisfação tão grande poder receber vocês aqui e ter essa possibilidade de divulgar os trabalhos que o nosso querido MAB está proporcionando aqui para o público. O Museu de Arte de Blumenau fica dentro da Fundação Cultural e recebe atrações musicais, recitais de poesia, artes plásticas. E na segunda temporada de exposições, trouxe alguns temas bastante reflexivos. Na sala Roy Kellerman, o artista plástico de Curitiba, Rafael Codognotto, traz o tema O Lixo da Cidade. Ao olhar sem nenhuma pretensão, talvez pareça um quarto de um colecionador. Mas o contexto da obra é mais profundo e um dos grandes momentos da exposição é poder ouvir do próprio autor a história por trás do que o público está vendo. Rafael é filho de coletor de recicláveis. Mas apesar da infância pobre cercada por materiais descartados, a visão dele sempre foi muito além. As montanhas que o pai trazia para casa não eram lixo, eram possibilidades. E desses itens, ele fez arte. Observadas de perto, surpresas podem ser reveladas. Em primeiro momento, nem observei que era a capa de um guarda-chuva, que já foi muito utilizado e que agora não tinha mais como estar usando, né? Devido a algum defeito, enfim. E chegando perto, o moço lá nos comentou de que é a capa do guarda-chuva, bordado, né? E como nós podemos estar utilizando vários materiais para estar fazendo obras, né? Sair da mesmice e ir para outros objetos, né? E aqui está o guarda-chuva. E foi surpreendente, né? Muito demais! E é maravilhoso, né? Nós podermos ver que existem mil possibilidades para fazer arte. O passeio feito por professores, diretores, coordenadores de CIs de Blumenau é uma forma de pensar fora da caixa, de ver possibilidades extracurriculares que podem enriquecer o aprendizado das crianças dentro de sala de aula. A arte trazendo reflexões e questionamentos sobre o nosso comportamento no mundo em que vivemos. Vamos para um breve intervalo e, na volta, vamos mostrar a exposição da artista Rose Costa. Um exemplo de que a arte não é só o que agrada aos olhos, mas o que mexe com os sentimentos. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. O TVL Cultura está levando você para um passeio no Museu de Arte de Blumenau durante a segunda temporada de exposições. Vamos entrar na sala Alberto Luz. As obras são da artista plástica de Joinville, Rose Costa. Fotografias, objetos, instalações, vídeos e esculturas. Através dessas formas de expressão, Rose explora a exposição Vestidos do Não Visível. O sangue é um elemento presente, que representa as feridas do corpo e da alma. Realidade vivida por milhares de mulheres que sofrem diversos tipos de violência. E também a imposição de papéis à mulher moderna, que precisa vestir inúmeras funções das perfeitas esposas, mãe, amante e dona de casa. Apesar do olhar de cada visitante ser particular, a artista escancara um grande questionamento. Que padrão de comportamento nós estamos perpetuando? Um exemplo de que a arte não é só aquilo que enfeita, mas também aquilo que choca, desperta sentimentos. O meu trabalho nunca foi leve. Ele sempre foi um trabalho crítico e reflexivo. Ele está no mundo para isso. Ele está aqui para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas perceberem, além da normalidade. Dessa normalidade anestesiada, que as pessoas estão acostumadas e acham que está tudo bem, acham que está tudo certo. Quando a gente pode pensar sobre ela e pensar o que está causando isso nas mulheres, onde estão essas mulheres, o que está acontecendo, o que está resultando. O feminicídio, as dores, as depressões, as ansiedades, o que está causando. Então nós precisamos pensar nessa sociedade e não aceitar elas como algo normal. E é exatamente essa ausência de leveza que desperta algo tão simples e extremamente necessário como o respeito. Realmente, para mim, choca. Realmente choca, assim, né? Só que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, o caso, né? A discernir, na verdade, né? De repente, como ela mesma falou, o que pode ser bom para ela, de repente não é bom para mim. Nesta sequência de três fotografias, Rose aponta a repressão dos pais através da educação, normalmente num ambiente familiar, como a sala de casa, onde todos ficam juntos. Aos poucos, a colcha vai envolvendo a menina, até cobri-la por inteiro. Essa colcha, exatamente, ela foi produzida pela minha mãe, ela fez essa colcha de crochê e o simbolismo, a metáfora que eu estou usando, é como foi produzido pelas mãos dela, produzido por ela, é como uma rede. Nós gravamos essa imagem, começando por estar sentada numa posição passiva, onde com o passar do tempo, essa rede vai aprisionando até prender completamente. Para auxiliar a artista a montar essa exposição, que foi trabalhada durante cinco anos, em especial o período de quarentena, ela contou com a curadoria de Gleber Pienis. É uma exposição que traz muitas imagens, que são imagens relacionadas ao próprio corpo da Rose, a presença dela, a imagem dela, não exatamente como uma história que aconteça com ela, mas uma imagem ou uma história que, a partir dela, passa a ser representada. Histórias de outras mulheres que ela ouve, histórias que são ouvidas e vividas por outras mulheres também. Então, a Rose acabou encarnando essas histórias, muitas vezes como personagem, outras vezes como uma coletora de evidências dessas mesmas histórias. Fazer o recorte dessa exposição aqui exigiu, ao mesmo tempo, um cuidado com essa mensagem, com cuidado com a integridade dessas histórias, que são histórias verdadeiras em uma grande medida, mas, ao mesmo tempo, um desafio de fazer com que essa mesma mensagem, essas mesmas ideias tomassem corpo e se potencializassem aqui na forma de uma mensagem acessível e capaz de provocar a reflexão do espectador. Passando para a Galeria do Papel, encontramos as obras do artista de Porto Alegre, Paulo Henrique Lang, com a exposição La Maché. Ele traz uma série de desenhos iniciada em 2018. Feitos em nanquim preto e laranja, sobre diversas folhas de partitura envelhecidas, os desenhos são associações do acervo de referências visuais que o artista acumula no ateliê. Recortes de ilustrações de livros, enciclopédias e fotos encontradas em briques. Nosso passeio não acaba por aqui. Depois do intervalo, vou te levar para conhecer o espaço que foi dedicado ao sábio mais moderno. TVL Cultura volta já! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. TVL Cultura está de volta e continuamos nossa imersão pelo Museu de Arte de Blumenau. Além das três exposições que fazem parte da segunda temporada, o MAB também abriu espaço para a comemoração aos 200 anos de Fritz Müller. A sala guarda a história do naturalista alemão, que morou em Blumenau e foi grande parceiro de descobertas de Charles Darwin. Fotos, objetos, anotações, livros e um desenho que retrata o quarto onde ele vivia aproximam Fritz Müller do espectador. E antes de ir embora, os visitantes ainda podem ter o gosto de fazer um pouco de arte. No térreo, fica uma instalação interativa, que permite aos visitantes tocarem nas obras. E mais que isso, eles servem de inspiração para que eles possam soltar a criatividade com pincéis e tintas. Os artistas da ABLUAP, Associação Blumenauense de Artistas Plásticos, se reuniram para estudar um grande artista e o espaço se tornou um setor educativo. Os artistas da ABLUAP tinham se reunido para fazer uma pesquisa sobre Van Gogh, sobre um grande mestre. Nessa pesquisa, eles começaram a fazer toda a paleta de cores de Van Gogh e também o tipo de pincelada que ele dava. E começaram para exercício, eles pegaram caixas normais de papel, de papelão, pintaram de branco, colocaram fita crepe, pintaram de branco e começaram a exercitar com pedaços, fragmentos das obras de Van Gogh. Essa temporada fica até o dia 22 e no dia 7 de julho nós vamos ter a abertura da próxima temporada, também numa noite multibultural, com os artistas expositores, faz música, lançamento de livros, declamação de poemas, é sempre uma festa. Então todos sempre muito bem-vindos. Que maravilha! Convite feito, então. Nosso TVL Cultura fica por aqui. Eu espero que você venha aproveitar esse momento aqui também, conhecer um pouquinho mais. E a gente volta no próximo TVL Cultura. Música 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 Música